Estamos aqui com o pessoal do Ódio Mensal, direto do Da Rua Pra Rua. Eu ia perguntar pra vocês da banda, pra vocês se apresentarem e falarem a proposta do grupo. Legal, eu sou a Kioma, eu toco bateria. Eu sou a Camila, eu toco guitarra. Eu sou a Lênia, eu faço baixo vocal. Então, é... O Ódio Mensal nasceu mais ou menos nos meados de 2014, né? Final de 2013, início de 2014. A gente tem como proposta tá ofendendo os políticos, a burguesia, a elite, né? E tá falando um pouco da dureza que o nosso povo passa e tal. E o... A pira mesmo é sair tocar, se divertir, fazer novos amigos, tá metendo a cara mesmo. O bagulho não é dinheiro, é amor. E é isso aí. Como é que foi tocar aqui no festival? Oi? Como foi tocar aqui no festival? Foi sensacional pra gente, a primeira vez que tá em São Paulo. A correria dos nichos aí, dos coletivos aí, é sensacional. Muito massa mesmo. Nós estamos muito felizes de estar tocando aí. Ver a galera se motivando assim, se utilizando fazer uma coisa por eles mesmos, pra comunidade, pra os próprios amigos, assim, isso é muito foda, cara. Isso é o verdadeiro faça você mesmo, né? A gente tá muito feliz de ter tido o espaço aí. E só agradece da rua pra rua, pode crer.